O Parque Maier está a chegar às salas de cinema. Novelas à parte. Acabaste de sair do Grease, ok? Brilhantina. E agora, Parque Maier, diretamente para o Parque Maier. Também tinha alguma Brilhantina, atenção. Ah, é verdade, é verdade. Estamos a dizer que os anos 30, a Brilhantina era um must. Verdade, mas passaste, refia a Gentleman dos anos 30? A Gentleman, assim, Gabiru, Maria Alva, isto era um género muito específico, um género onde a colocação de voz era absolutamente necessária, o afago no bigode era constante, o trajar, o saber andar, o saber galantear. Ai, nossa senhora, olha quem está aqui. Neste Parque Maier eu faço o Eduardo Gonzaga, é um personagem, lá está, é um personagem tipo daquele tempo, de um tempo muito específico, em que Portugal, apesar de tudo, vivia sob uma ditadura. E era através da revista portuguesa, nomeadamente aqui no Parque Maier, que muitas das vezes o público era as pessoas, o povo era informado daquilo que acontecia num país. Vai ser uma revista inesquecível, inesquecível! Essa que o nosso amigo deixaram. Era no Parque Maier que as pessoas, através da inteligência dos autores, que conseguiam, de uma forma bastante, quase mestre, de passar pela censura muitas das coisas, que era um alento direto ao povo e às pessoas. E, portanto, este filme é serviço público. É que eu fui despedida da casa da minha antiga patroa, lá na terra, porque ela me apanhou na cama com o menino Joãozinho. Como eu era uma criada de servir, ele servia-se. A história da Diolinda. É uma jovem que vem do campo, vem de Fátima, e tem o sonho de ser atriz no Parque Maier. É uma rapariga muito atrevida, mas ao mesmo tempo muito contida. Tem muitos valores, tem muita verdade dentro dela, e tem uma fé muito contagiosa. Descobri que o Parque Maier, de facto, era um sítio de diversão, de muita cultura, apesar de ainda ser... Era um sítio com muito mais vida e muito mais magia. E não tendo vivido nessa altura, eu sinto que, estranhamente, que tenho saudades dessa altura sem ter vivido. Baseaste-te em alguém, em alguma destas personagens, por exemplo, que temos aqui nas paredes, do Maria Vitória? Na Beatriz Costa. Para fazer a personagem Júlia, que a Diolinda faz dentro do filme, baseei-me na Maria Papoila, a fazer assim uma saloia. Que espada dele é impressionante! Oh, se quer que lhe diga, já há de meia hora! Fui para o museu de teatro, passei há muitos dias a ver revistas, as transcrições das revistas da época, e perceber um bocado que tipo de humor é que eles usavam, a maneira como eles conseguiam, através do subtexto, fazer ali pequenas apontadas ao sistema, digamos, ou ao Estado, ao professor, ou não ao professor, mas com uma crítica social e política constante. E também perceber que tipo de coisas é que a sucessora cortava. Isso também é fascinante. Quando saís do Parque Meia Air, tens de escolher entre a liberdade e a alegria. Isso que é que estou? Você tem que parar nisto! Mas não posso ter as duas coisas. Alegria e liberdade. Mas sem levar porrada e sem ser treze.